Amor Você me pegou Vou me despedir de todos os sonhos meus Adeus, minha tranquilidade, adeus Amor Você me pegou Minha estrela te perder Eu Minha vida em branco Não deixe ser amor Amor Você me pegou Veja você Vou me despedir de todos os sonhos meus Adeus, minha tranquilidade, adeus Eu que não acreditava que um dia na vida pudesse sentir Amor Por alguém Vi de uma hora pra outra minha vida envolvida na vida de alguém Que eu quero muito e muito bem Amor Amor Você me pegou Veja você Minha estrela te perder Eu Minha vida em branco Não deixe ser amor Amor Você me pegou Veja você Vou me despedir de todos os sonhos meus Adeus, minha tranquilidade, adeus Eu que não acreditava que um dia na vida pudesse sentir Amor Por alguém E de uma hora pra outra minha vida envolvida na vida de alguém Que eu quero muito e muito bem Que bom a gente ter Sempre um amor 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 Amor